O PGA Tour É uma excelente notícia, com certeza, mas nunca tivemos a primeira vez. O Filipe Lima, como já foi recordado, qualificou-se para o S-Open, mas convidado para uma prova do PGA da América, nunca tivemos nenhum. Isto vem, com certeza, muito motivado também pelo Ricardo ter sido um belíssimo jogador amador quando esteve na Universidade da América, jogou na Palmar Cup, de consequência, tudo isto tem a ver umas coisas com as outras e não há dúvidas nenhumas que o desempenho dele depois no European Tour, no Challenge Tour, deu-lhe com certeza a importância e eles estão a par disso, com certeza. Ele foi um jogador que, tal como aconteceu com o Ricardo Santos, vem das escolas de Vila Moura, depois integra às seleções nacionais da Federação, acaba por ir jogar para os Estados Unidos pela sua faculdade, jogou no Challenge Tour, agora já está no European Tour. Digamos que é um jogador que vem consolidando um trajeto, passando por todas as etapas, não é? Exatamente. É essa parte que a Federação tem muito orgulho, que comecem a aparecer portugueses, que começaram os seus primeiros passos no golfe em Portugal. Tivemos alguns que não começaram em Portugal e que são portugueses, como os outros, mas que começaram fora, como o Filipe Lima, o Daniel Silva, todos esses foram... não deram os primeiros passos em Portugal. Mas este não, o Ricardo Mel Gouveia começou em Portugal, no Clube de Vila Moura, integrou às seleções nacionais, foi sempre um percurso português, um português dentro do golfe português. Por isso, isso enche-nos de alegria. E uma última questão é o cálculo, que seja uma grande motivação para o golfe nacional e até para os jovens que agora integram as seleções da Federação. Com certeza. E a sua qualificação neste momento, acho lá que se mantenha, estou convencido que sim, vai ser só por um azar qualquer para os Jogos Olímpicos, é realmente um feito familiar.